Já não era sem tempo, finalmente a gente vai fazer unboxing e testing de mesa digitalizadora compatível com o Linux, Windows e Mac OS. Muitas vezes vocês pediram pra gente recomendações de equipamentos desse tipo aqui e eu nunca soube exatamente qual recomendar, porque eu nunca tinha testado. E realmente, apesar de eu trabalhar com design muitas vezes aí durante a semana, algumas coisas relacionadas a conceitos artísticos, eu não sou exatamente um desenhista, né? Mas quem sabe isso aqui me incentiva a perseguir um pouco mais essa carreira, né? E eu só consegui fazer isso aqui graças à parceria da XP-Pen, que é uma empresa que faz essas mesas digitalizadoras, eles fazem muitas outras coisas relacionadas a design, né? Especialmente nesse sentido de desenho, você tem aqueles monitores também digitalizadores pra se utilizar, o link do site deles vai estar aqui na descrição. E eles mandaram pra gente aqui três modelos, uma bem grandona, gigante, uma média e uma pequena aqui, uma de cada tamanho. E como você pode ver, nós temos uma mediana extra aqui, que a gente vai dar pra um de vocês. Então fica ligado aí no vídeo que eu te digo como você pode fazer pra quem sabe receber uma dessas. Eu vou começar mostrando pra vocês essa maior aqui, que na verdade eu já tinha aberto, porque eu não me contive pra ver como funciona. Essa daqui, todas elas vêm envoltas nesse plástico aqui ao redor. Olha só o tamanho que ela tem. Essa aqui seria a DecoFan L, large, né? Posso deixar minha mão na frente, assim, pra você ter uma noção do tamanho. Minha mão não é das mais pequenas, ela realmente é bem grande, assim. Já vi laptops desse tamanho. São, se eu não me engano, 15 polegadas. Deixa eu ver se aqui eu tenho alguma confirmação. Aí, ó. Na realidade, eu não sei se pega, apesar do tamanho dela, a área ativa seria de 10 polegadas. Mas, ainda assim, é bastante coisa. E o detalhe interessante que tem nessa imagem aí é que ele menciona o suporte aos sistemas operacionais e fala ali Windows 7, 8 ou 10, Mac OS 10.10 ou superior, Android 6 ou superior, não sei se você pode usar no seu celular também, Chrome OS 88 ou superior, ou Linux. Qualquer um. E eles têm um software lá no site também, que depois eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é na cor preta e pra quem é um pouco nerd dessas mesas digitalizadoras, alguns dados interessantes são que a gente tem uma resolução de 5.080 LPI, os níveis de pressão aqui são 8.192 e a inclinação, pra você conseguir desenhar, né, é de 60 graus. E vale mencionar que vem algumas outras coisas junto com a mesa digitalizadora. A caneta. Bem legal, simplona aqui, black e tal. Ela tem dois botões aqui na lateral que você pode mapear pra alguma coisa, tipo borracha ou pra mudar o tamanho do brush, né, do pincel e tal. Já vem com uma pontinha aqui, mas na realidade ele vem com várias outras que você quiser utilizar. Vem com o cabo, né, pra você ligar aí no seu PC. O manual, a garantia. E aqui, ó. Não sei se a câmera vai conseguir focar nisso aqui. Quem sabe assim? Várias pontinhas aí pra você trocar em caso de necessidade. Inclusive, aparentemente, elas têm tamanhos diferentes. Ah, vem com um anelzinho metálico também, que acredito que seja pra você colocar aqui na parte de trás e prender a sua caneta junto com a mesa se você quiser. Na parte de trás aqui você tem a conexão USB, que é um USB tipo C. Eu vou deixar aqui do lado e a gente vai abrir mais uma de cada aqui, a média e também a pequena pra vocês terem uma noção da diferença entre os tamanhos. Vamos lá. Apesar do tamanho, esse daqui é o DecoFan S, que seria o Small, mas não o mais Small. Tem um ainda menorzinho aqui, que seria o XS, o Super Small. mas esse aqui também tem os mesmos 5.080 de LPI de resolução, tem os mesmos 8.192 de nível de pressão, então fica ali meio que equivalente nesse sentido. Porém, a área ativa é de 6.3 por 4 polegadas, então um pouco diferente do que tem aqui. Eu tinha falado 10, né, mas na verdade é 10 por 6, então tem essa diferença. Eles têm cores diferentes, essa daqui é na cor vermelha. A que a gente vai dar pra vocês aqui é na cor verde, se eu não me engano. Exatamente, cor verde. Olha aqui, já parece mais um tablet, né, o tamanho dele aqui, um pouco mais tranquilo, até de você, enfim, levar numa mochila se precisar ou alguma coisa do tipo. Vem desse jeitinho aqui, com os plásticos, né, aquele que eu tinha mostrado antes eu já tinha aberto, como eu disse, mas ele vem com essa proteção assim e tal. Olha só, bonitinho pra você deixar aí na sua mesa, né. Apesar da cor vermelha ou da verde, muita gente pode ficar preocupado, ela é predominante na parte de trás e não em cima. Então, se você deixar, tipo, em cima da mesa aqui, talvez nem faça tanta diferença assim. Claro, é uma questão de gosto. A caixa vem assim, dentro, tampadinha, mas se a gente puxar, vai revelar o restante dos componentes, que eu nem vou abrir, porque é exatamente a mesma coisa que vem com o outro modelo. A gente tem o cabo de alimentação, a caneta, que é igualzinha, e também tem aqui, dá pra ver, através do plástico tem algumas ponteirinhas extras, igualzinho o que eu mostrei pra vocês antes naquele pacotinho. E agora, vamos abrir aqui a menorzinha. Essa daqui tem a mesma quantidade de resolução e de níveis de pressão, e realmente o que muda é a área ativa dela, o tamanho, né, que seria 4.8 por 3 polegadas. E essa aqui é azul. Olha só. Não é tão menor, na realidade, do que a outra, parece. Então, depende um pouco do que você espera. Lá é assim, na parte de trás, bem discretinho. E olha só o tamanho, comparado com a minha mão, né, essa aqui cobre, e essa outra fica mais ou menos do tamanho da minha mão, né, comparado com aquela outra grande que a gente mostrou pra vocês antes. E dentro da caixinha, a gente tem algumas diferenças, eu acho? Não, não. Eu ia dizer que não tinha as ponteiras, mas tem sim. Tá aqui dentro. Caneta, cabo de alimentação, manual, garantia, o anel metálico pra você prender a sua caneta e as pontinhas. Agora, vamos ver se eu consigo fazer você perceber a diferença. Essa daqui é a grandona, a maior de todas. Essa daqui seria a intermediária, mais ou menos assim. E a menor de todas, colocando em cima dela aqui, aí, ó. Existe uma diferença bem considerável, eu achei, viu? Eu realmente não sei qual o peso dessa grandona aqui, vou pesquisar e vou colocar aqui na tela pra vocês, mas eu tenho a sensação que pesa menos do que alguns tablets que eu tenho aqui em casa. E agora, vamos lá pro meu computador pra eu mostrar pra vocês como funciona. Vamos testar. Beleza, gente. Bem-vindos ao meu escritório aqui, onde a gente vai montar a mesa. E pronto, parece que tá aqui ligado e funcionando já. Inclusive, dá pra meio que utilizar como mouse, apesar de não ser tão eficiente desse jeito aqui. Existe? Eu não sei exatamente como funciona internamente, mas parece que tem uma espécie de imã aqui ou alguma coisa desse tipo, algum tipo de sensor que, segurando naqueles 60 graus, aqui eu consigo mexer o mouse sem tocar especificamente na mesa. Que é o ideal pra quando você tá desenhando, você vai levantar ali a sua caneta e vai querer mover pra um outro espaço. Você consegue ver aí que o mouse tá se mexendo normalmente. Eu já instalei também o software da XP-Pen. Olha lá, ele já reconheceu o DecoFan L como o dispositivo conectado e aqui a gente tem algumas configurações pra fazer. Por exemplo, aqui ele tá... Eu tenho dois monitores, né? E a gente pode dizer que a mesa vai trabalhar em cima de um monitor só, então eu posso restringir o tamanho específico ou dizer em qual monitor ela deve atuar. no caso seria nesse monitor aqui se eu quisesse somente o meu monitor da direita e aí, beleza. Posso marcar na tela aqui, ó, quais são os dois monitores, né? Um e dois. Já vai aparecer desse jeito e também eu posso definir a área desenhando simplesmente aonde que a mesa vai poder atuar ou não. Você pode delimitar, por exemplo, dentro de um programa específico se quiser, mas não vai ser o caso. Vou deixar aqui na tela inteira. Tranquilo. Depois na mesa digitalizadora eu posso definir a área e a proporção da mesa. Confesso que eu não manjo tanto aqui na parte de... Na própria mesa você tem umas marquinhas que indicam exatamente até onde, teoricamente, você deveria desenhar, mas acredito que seja justamente para você definir essa área um pouco mais restrita. E aqui eu vou dar um ok. Depois a gente tem definições da própria caneta sobre como ela funciona. Também posso utilizar aqui o modo mouse. Então, nesse caso aqui do modo mouse eu posso utilizar ela como mouse e especificamente ficam até um pouco mais tranquilo de se fazer isso. Sendo que dois cliques são dois toques assim. Você pode ver que ela mede a pressão o quanto eu estou pressionando contra a mesa aqui. Dá para pressionar bastante. E aqui eu acabei pressionando sem querer os botões da lateral da caneta, mas você pode trocar o que eles fazem aqui. Pode personalizar inclusive com alguma ação, algum comando específico. por padrão está caneta e borracha e aqui eu clique com o botão direito na parte de baixo. E aí você dá um ok. Ele vai salvar as configurações. Está tranquilo. Aqui em cima ainda tem algumas outras opções se você quiser desde exportar as configurações que você fez para importar em outro PC ou qualquer coisa desse tipo. Agora, vamos tentar com alguns softwares bem populares de design, especialmente dentro do mundo Linux, como por exemplo o Gimp. a gente pode simplesmente deixar a caneta perto e aí selecionar alguma ferramenta tipo vamos pegar aqui o Paint Brush acho que faz mais sentido ou talvez até o lápis. É, difícil vai ser eu conseguir desenhar alguma coisa que preste aqui mas vamos tentar, né? vamos testar uma coisa mais voltada para desenho como o Krita por exemplo porque o problema claramente é o programa não é o designer aqui, né? E olha, apesar dos pesares existe sim uma questão envolvendo o próprio Krita aqui que é essa aqui você pode segurar aqui o botão direito abrir essa roda aqui para poder selecionar alguma ferramenta específica e eu imagino que para quem for artista de fato vai conseguir fazer algum trabalho um pouco melhor provavelmente, né? E parece realmente que você está rabiscando num papel essa é a parte mais bacana me pergunta onde que eu deveria ter parado de desenhar especificamente deixa eu ver aqui se eu segurar pressionado eu consigo selecionar o que é isso aqui? com a borracha mesmo realmente muito legal e o Krita tem essa integração com o XP Pen e funciona tranquilamente outro software que eu costumo utilizar apesar de utilizar sempre com o mouse o Krita eu raramente utilizo de fato mas outro software que eu costumo utilizar é o Inkscape que ele é um software para desenho vetorial e raramente eu vi a necessidade de utilizar uma caneta nele mas acredito que seja possível de fazer algumas coisas bem interessantes aqui também tem uma ferramenta meio de lápis para você fazer o desenho de alguma coisa né tipo quem sabe você está fazendo o logo do Diolinux aqui fazendo qualquer uma dessas linhas isso se torna bem interessante eu acredito para você tentar fazer alguns desenhos diferentes mas só para mostrar que funciona de fato nos três softwares mais populares e para finalizar nossa demo aqui eu quero mostrar para vocês um outro software que eu já tinha mostrado aqui no canal no Diolinux do Diolinux App Showcase que não é um software de design é um aplicativo chamado jornal ele é uma espécie de caderno de notas onde você pode escrever utilizando uma dessas ferramentas aqui e eu acho isso aqui super bacana a gente só precisa selecionar a ferramenta de lápis e aí agora olha só que bacana você tem inclusive as linhas aqui para atinar a sua caligrafia vamos ver se sai alguma coisa ainda quanto tempo eu escrevo de forma cursiva vá meu Deus do céu no canal e aí vamos pegar um vermelho aqui para desenhar um coraçãozinho e inscreva no canal devo dizer que achei super legal essa proposta aqui da XP Pen e obrigado a eles por enviarem esses modelos para a gente testar e poder mostrar para vocês mas eu sei que você está interessado em receber uma dessas aqui e eu vou te contar como a gente vai dar de presente uma dessas aquele modelo intermediário para vocês toda semana a gente faz um vídeo novo no Diolinux News na quarta-feira para que você possa ficar informado a respeito do mundo de tecnologia a respeito do mundo linux do open source é um quadro muito legal apresentado pelo Raul no Diolinux Clips baseado na nossa newsletter você vai até o vídeo de amanhã lá do Diolinux Clips e vai comentar vai lá nos comentários e vai dizer por que você acha que merece ganhar essa XP Pen agora seu nome XP Pen esse modelinho intermediário aí porque que você vai fazer bom uso e a gente vai escolher durante uma semana até o próximo Diolinux News na quarta-feira seguinte quem fizer a melhor resposta quem cativar a gente de alguma forma quem convencer a gente de que merece essa mesa a gente vai tentar entrar em contato e aí entregar de presente sem sorteio nenhum vai funcionar assim o link do canal Diolinux Clips está aqui na descrição você não é obrigado a se inscrever lá para participar não tem nada que você realmente precise fazer é só uma forma da gente escolher alguém dentro da nossa comunidade que vai colocar um equipamento desses aqui para bom uso espero que esse vídeo tenha sido útil para você que usa Linux especialmente mas mesmo para você que não usa para conhecer uma marca diferente quem sabe ou conhecer as diferenças entre esses modelos que a XP Pen oferece para os usuários eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal valeu e falou